Muito obrigada, Sr. Deputado. Se me permitem agora, eu gostaria de tecer também duas ou três considerações em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, portanto, agora, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, devo saudar os peticionários pela apresentação à R desta petição e agradecer aos dirigentes da FEMPROF que a dinamizaram, exercendo assim um importante direito de cidadania e trazendo aqui um tema que é sempre um tema atual, que tem a ver com a atualização das pensões e, muito concretamente, com esta regra de atualização das pensões. Isto quer na esfera da segurança social, quer na esfera da Caixa Geral de aposentações. E, portanto, dizem que do nosso lado foi com especial cuidado que analisamos a petição desde o primeiro momento, mas que agradecemos especialmente a exposição que hoje aqui nos trouxeram e que detalharam até em matérias que não dizem diretamente respeito a esta petição, nomeadamente à atualização anual das pensões em geral. Como muito bem disseram, esta é uma regra que não é de 2022 ou de 23, até é uma regra bem anterior a 2006, é uma regra que vigora há dezenas de anos, que tem sido aplicada a sucessivos grupos de pensionistas, em função dos momentos em que se iam aposentando, e em que, de facto, eu diria que, neste momento, sem grande contestação, sem grande agitação, mesmo em momentos onde, obviamente, todos se recordarão, uns porque leram, outros porque viveram, os momentos também de alta inflação que no passado vivemos. Mas que, de facto, neste ano, e como muito bem destacou, que em 2022 e 2023 tiveram um impacto especialmente significativo atendendo ao contexto de guerra da Ucrânia e da pressão inflacionista que vivemos, e a aplicação desta regra, de facto, teve impactos naquilo que é o poder de compra dos pensionistas e que é o bem-estar destes pensionistas e dos seus agregados familiares. Em termos do grupo parlamentar do Partido Socialista e o Partido Socialista, sempre se pautaram pela defesa e pela implementação de medidas que concorrem para a melhoria da proteção social de todos os pensionistas. Fizemos-o, nomeadamente, no período da nossa governação, mais recente, de forma responsável, preservando princípios de equidade e justiça social e garantindo sempre, ou existindo sempre, uma preocupação com a sustentabilidade da segurança social. E, de facto, uma das linhas, e até ligando àquilo que nos trouxeram, foi, depois do congelamento das pensões entre 2011 e 2015, o Governo Socialista procedeu a uma atualização anual de todas as pensões, de todas as pensões, de acordo com a regra, com a regra em vigor, em momentos especiais, porque o problema das baixas pensões sempre esteve presente na nossa governação. Fizemos atualizações extraordinárias, porventura, não indo tão longe quanto todos desejaríamos e necessitaríamos, mas com uma preocupação sempre de proteger. E, relativamente a isto, poderão continuar a contar com o Partido Socialista para olhar para estas situações e para corrigir as situações quando necessárias. Contudo, dizer aqui que iremos fazê-lo, como sempre o fizemos, sem abrir brechas ou precedentes que possam pôr em risco a futura proteção dos trabalhadores ou até a futura sustentabilidade da segurança social. Relativamente a esta questão mais em concreto, referiram, e também já foi referido na intervenção precedente, há um conjunto de diplomas que foram apresentados por diferentes grupos parlamentares. O PS também apresentou, no início deste mês, um projeto de diploma que prevê a atualização 1 de janeiro de todas as pensões que tenham sido constituídas até 31 de dezembro do ano anterior. Portanto, respondendo a esta preocupação da atualização anual de todas as pensões, e como já aqui foi referido, temos um facto novo, o Sr. Presidente da República promulgou ontem um diploma que estabelece como princípio a atualização do valor da pensão a partir do ano seguinte ou do início da pensão. Hoje, como também sabem, vai ser esta tarde em plenário, vão ser discutidos um conjunto de diplomas sobre esta matéria, alguns com uma regra mais nesta linha, outros com questões ligeiramente diferentes, mas haverá oportunidade de serem debatidas. E, portanto, é deste quadro que, em certa dimensão, a discussão e os diplomas agora aprovados vai ao encontro das pretensões dos peticionários, procedendo a uma revisão dos normativos existentes, de modo a que estas situações não se possam repetir no futuro. Portanto, muito obrigada.